Eu acho que ele vai cantar alguma música popular brasileira também. Cantei seis anos em navios de cruzeiro, nove temporadas, e acabei parando no teatro musical, que é onde eu tô até hoje. E eu não me vejo fazendo outra coisa. Pra mim, parar de cantar é parar de respirar. A voz dele é bonita. Banca de 100 eu acho que vai ser bem divertido. Eu imagino nada menos que isso. Eu acho que vai ser divertido. Canta comigo. Quando eu abri minha garganta, essa força tanta Tudo aquilo que você ouvir esteja certo, aqui está aí vivendo Veja o brilho dos meus olhos e o tremor das minhas mãos E o meu corpo tão suado, transportando toda raça e emoção E seus horários salmo olhar o meu sorriso Não se espante, cante, que teu canto é minha força pra cantar Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda É apenas o meu jeito de viver, o que é amar E se eu chorar e o céu molhar o meu sorriso Não se espante, cante, que teu canto é minha força pra cantar Olha, a história tá quase atingindo Sem a voz, por favor, entenda É apenas o meu jeito de viver, o que é amar Max, 97 pontos Muito bem, vamos saber agora do Nando Mano, 97 é o maior número até agora O que você achou dele? Ele quase foi direto pra final, né? Foi muito bem, começou Ele já tem a voz bem postada, né? Ator, deve ter muita prática já com isso E escolheu uma música muito boa, um clássico do Gonzaguinha, né? Uma música maravilhosa, uma letra muito emocionante E ele conquistou o painel quase inteiro, né? Foi muito bem Maravilha, né? A Graça... Não, gente, a Graça tá com lágrimas nos olhos até agora, né, Graça? Tô muito emocionada, ele tem um timbre lindo Obrigado, obrigado por existir Eu sabia que ele ia fazer esse estrago Eu sabia que ele ia fazer esse estrago Vai lá pro primeiro lugar, vai lá Você ocupa aí o primeiro lugar Vivian, um beijo pra você, obrigado